Estamos de volta com o Esporte Fantástico para falar da Joana Machado. É ela que venceu a quarta edição da Fazenda, né Milena? Ela é linda, gente. E além de ser linda, adora fazer exercícios, atividade física é com ela mesmo. Nossa, você vê, malha bastante. Eu fui conferir de perto o que ela faz para manter a boa forma. Segredos, segredos. Todo mundo que gosta de malhar, de treinar, claro, que se preocupa também com a estética. Mas cada vez mais as pessoas estão pensando na alimentação como uma forma de manter o equilíbrio perfeito do corpo. Por isso, a gente veio conversar com a personal trainer, a Joana Machado, que também foi vencedora da quarta edição da Fazenda. Trabalhou no Legendário, né Ilson? Verdade, durante três anos. A alimentação e exercício físico é uma coisa ligada à outra. E quando a gente faz as duas ao mesmo tempo, o resultado sempre é melhor, né? E como é que você começa o seu dia, então? Com bom café da manhã? De manhã, assim, ou é o meu abacate com o meu whey protein que eu tomo, ou então é uma coisa que não está aqui na mesa. O que é? Que eu queria que você me ajudasse a fazer. O que? O que? É a tapioca. Opa, vamos lá, tapioca. A tapioca está na moda, né? Não tem glúten. Não tem glúten. Não tem gorda mesmo. É muito fácil fazer essa tapioca, né? Que essa aqui é uma farinhazinha que já vem pronta. Passa aquele ovinho mexido. Hum, tapiofinha. Então você toma o suco e como é que é? Eu tomo o colágeno de manhã, né? Que o meu professor disse que é bom pro cabelo, bom pra unha, bom pra pele. Jura? Eu vou aproveitar as dicas, gente. Também quero. Gente, olha, virou uma gelatina. Não vou ficar durinho igual que ele ficou, hein? Nossa, me dá um litro todo aí, vai. Eu quero que você experimente a minha tapioca agora, pra ver se você gosta. E a tapioquinha aqui é leve, com o ovinho, gente, que é uma proteína maravilhosa do ovo, né? Não, tá bom. Não, tá bom. Eu gosto de tapioca. Você, agora você tá querendo mudar, você quis mudar um pouco o seu treino também pra mudar o teu corpo, não é isso? Você tava mais forte, né? Não tava mais afim de ficar com aquele esterótipo de gostosona demais. Daí eu comecei a fazer essa dietinha e comecei a fazer treinamento funcional. E as pessoas tão gostando, assim. Todo mundo fala, nossa, tá com um corpo lindo, tá bem legal. Tá ótimo. O café da manhã estava uma delícia. Mas agora chegou a hora de ralar. Vamos conhecer a rotina de treinos da Joana, que faz ela ficar com esse corpão aí. Vambora, vambora pro treino. O que foi? Um dia você olhou no espelho e falou, ah, não quero mais ficar por foda assim. É, na verdade, meu pai nunca gostou muito, sabe? E aí ele falava, filha, ele falava assim, tá parecendo um segura-fim de porta de boate, um leão de chácara. Não, 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 não. Me sacaneava, assim, né? Eu fazia muita campanha de biquíni e moda fitness. Teve uma época que eu não conseguia mais trabalhar. Porque eu tava demais. Eu passei de todo... do limite do limite, entendeu? Pra dar um descanso pra Joana, vamos interromper o treino pra falar da Fazenda e de um momento difícil que ela viveu logo após ganhar o prêmio de 2 milhões de reais. Mas o que aconteceu depois que você ficou deprimida, que o assédio, de repente, não foi legal? O que aconteceu? A depressão foi o seguinte, comecei a sentir falta da minha liberdade também, como Joana não nada da mídia, entendeu? Assim, eu sentia vontade de, de repente, pegar meu chinelo, sair descabelada, fazer um coque, assim, ir pra rua de qualquer jeito. Eu me via na obrigação de não fazer isso, porque eu achava, na minha cabeça, que eu tinha que estar sempre arrumada pro público. E isso me incomodava um pouco, sabe? E assim, eu fui me livrando disso, graças a Deus. Isso saiu da minha vida e estou ótima. Vamos lá, então vamos continuar com a gente. Joana, todo mundo sabe que você namorou o Adriano há muitos anos, né? Foram quase 5 anos. Da mesma forma que você deu a volta por cima, o que você aconselharia ao Adriano? Procurar se cercar de bons amigos, de boas amizades, da família, dos filhos. Com certeza ele vai dar a volta por cima e a gente vai ver ele jogando muito ainda. Joana, você vai ser destaque na Grande Rio. É, destaque. Musa, né? Chamba de Rio. Quer dizer, no chão tem que sambar melhor ainda? Tem que sambar e tem que estar com o corpo em dia, né? Tudo em cima, né? É, na rádio. Já sabe, já sabe sambar? Então por aí, sambar e mostra pra gente. Vai ter que mostrar agora. Você falou, vai. Ah, já está sabendo. Bom, tem o carnaval, já sei também que você quer ser apresentadora de TV. Ah, eu quero, eu quero. É? É, tem que estudar um pouquinho. Estou estudando, estou fazendo teatro. Já estou estudando algumas propostas aí. Quem sabe eu venho aí. Não posso, acho que ainda não posso falar o que é, mas eu venho numa coisa bem legal. É? Boa sorte. Então continue aí malhando, a gente não vai atrapalhar mais a Joana, que ela tem que ficar em forma pra todas as suas atividades. Com certeza. Valeu, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.